Consegui em viagem É visível, é visível que aqui em Pintox A cidade está bem adiantada, mais adiantada que Urucuia Mas hoje ainda passamos na cidade de Urucuia também E a gente vai ver como é que está o andamento lá E depois eu volto e faço um retrocesso para ver direitinho como é que está ficando Aí, vou chegar mais no finalzinho A gente vai pedir que tanto de terra para nada A gente está bem pronto aí Muitos serviços já prestados, viu pessoal Muitos serviços já prestados aqui A empresa, a construtora mais litária Muito bom Muito bom mesmo É visível aí que eles não vão fazer as bocas de lobo aí do pessoal, tá ligado? Tem que deixar passar de água E é passar de entrada as facetas também Isso é importantíssimo Lembra que a pavimentação asfáltica já chegou no vilarejo aqui Basicamente já passou no vilarejo Eu não sei o nome desse vilarejo que não Mas se você souber aí, comenta aí Deixa um abraço aí para todos da construtora mais litada O pessoal aí está na luta, trabalhando Sendo firme aqui Isso é importantíssimo É questão mesmo de capricho mesmo, galera Capricho mesmo Eu percebo que aqui eles estão andando mais rápido Porque não tem muita coisa para cortar Fazendo cortes, só cortes laterais Canalização de água Que a gente vai ajudar E eu não sei Se você não sei Mas estou aqui Vai ajudar muito aqui hoje aqui para evitar a planagem novata aqui ó que ela dá mais só que a desquena é importante não dá trabalhado ainda aqui ó aqui eu já considero que até a planagem acabou e eu vou ter dar uma paradinha para medir aqui o pessoal tá né parabéns aí dá só uma paradinha aqui nós medirmos até a planagem aqui até aqui no momento a dano 72,447 depois eu vou fazer um vídeo completo e mostra para vocês beleza tamo junto abraço